É meus amigos, temos muitos indicadores que apontam agora para uma nova grande queda do Bitcoin. Então temos aí, relatório Coinbase, temos o Warren Buffett fazendo movimentos aí que você observa que, opa, tem alguma coisa estranha, o que será que vai acontecer? Então vamos tentar conectar tudo isso e entender essa história e saber qual é o melhor momento pra gente entrar no Bitcoin. Oi, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e bora lá! E aí, o que você acha de poder investir em ações nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil? Parece difícil, né? Mas não é não. De forma simples, prática e rápida, você consegue ganhar dinheiro com o mercado norte-americano utilizando a corretora Pesfolio. Então aproveite essa oportunidade agora e abra sua conta porque, utilizando o nosso link para se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem. Bem, pessoal, então após esse recado que vocês viram aí da Pesfolio, que te permite investir lá na gringa, vamos falar agora do Bitcoin. Bom, a gente sabe que em relação a fundamentos, o Bitcoin tem uma superioridade em relação à moeda fiduciária. A gente sabe que o Bitcoin, ele traz a questão da descentralização, então não tem um órgão que controle o Bitcoin que vai trazer alguns problemas, né? Muitas pessoas vão se fazer valer da ignorância de uma nova tecnologia pra aplicar golpes. Muitas pessoas vão se fazer das camadas de anonimato justamente para esconder dinheiro, pra roubar dinheiro das pessoas. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas vão se proteger do Estado através dessa camada de anonimato que o Bitcoin traz. Além do mais, quando você compara com a moeda estatal, né? É uma coisa extremamente injusta. Por quê? Quando você precisa ser auditado pelo Estado, o Estado tem recursos pra ver quanto dinheiro você tem na conta, saber as suas movimentações, saber o que você fez até agora e ele ainda consegue não só bloquear o seu dinheiro, como tirar o seu dinheiro da conta, né? E agora, quando é o nosso lado, né? Você quer saber o que o Estado tá fazendo, quanto dinheiro ele realmente imprimiu. Você consegue auditar? Você consegue? Não, você não sabe de nada. Você tem que confiar aí na classe política e já era. E já foi. Agora, quando se trata de Bitcoin, é o contrário. Você tem anonimato, o Estado não sabe quanto dinheiro você tem. O Estado não consegue bloquear o seu dinheiro e tirar o dinheiro de você muito menos. O que ele pode fazer é, de repente, você deixou o seu dinheiro na mão de uma corretora, de alguma empresa, ele vai lá, notifica a corretora e tenta, por alguns meios, bloquear ou saber o seu saldo. Mas, necessariamente, se você faz sua liçãozinha de casa, você faz tudo certinho, não tem como ninguém te roubar. Seja hacker, seja bandido, seja Estado, seja empresa privada, que seja. Essa é a ideia, esse é o conceito. E, ao mesmo tempo que você tem a privacidade e a proteção, você tem a transparência. Aí você fala assim, poxa, mas não combina transparência e privacidade? Claro que combina. Quando você tem, quando você trabalha com Bitcoin, o Bitcoin é algo que é transparente. Você pega qualquer código de carteira ou hash de transferência e você consegue jogar na blockchain e fazer uma pesquisa. Vai lá, blockchain.info. Pega qualquer carteira, taca lá dentro. Ou pega qualquer hash, taca lá, você vai ver toda uma árvore de transferência e você pode rastrear aquilo até o bloco Genesis. Então, é algo extremamente impressionante. Mas agora, falando desse exato momento, meus amigos, que o Bitcoin está nesse momento. Então, a gente sabe que Bitcoin é superior em relação ao moedestratal? Sim, é superior. Instituições privadas querem Bitcoin? Sim, elas querem. Muitas têm medo do Estado boicotar. Então, não é que elas querem regulamentação. Elas preferem que já esteja regulamentado para começar a trabalhar. Por quê? Se a regulamentação dificultar o acesso, elas nem começam a trabalhar. Essa que é a ideia. Então, querer, elas até querem Bitcoin e regulamentação, elas preferem ceder para o bandido. Basicamente isso. Porque não tem como você lutar contra o Estado, não tem como você lutar contra a Receita Federal. Basicamente isso. Então, investidor institucional quer Bitcoin. Pessoa física quer Bitcoin. E assim, eu estou falando de quem entende. Não adianta você pegar o senhorzinho lá na rua que não entende nada. Pegar o cachaceiro do boteco. Pegar o mando da esquerda aqui. Muitas vezes, ele até entende um pouco de empreender, mas ele não está aberto a conhecer novas tecnologias. Estou falando assim, quem chegou no Bitcoin, estudou, entendeu, entendeu, pelo menos o básico, que é o que a gente entende aqui, e olhou para o negócio e falou assim, ah, eu não quero. É difícil você achar alguém assim. Então, quem entende, realmente, vai e é a favor do Bitcoin. Pelo menos, com certeza existem aí suas exceções, mas no contexto geral é assim que a coisa funciona. Então, o que acontece? O Bitcoin, né, veio para ficar, o Estado não tem como reverter a história, embora seja descentralizado, ou seja, o extremo oposto do Estado. Ele falou assim, meu, eu não tenho como lutar, aliás, eu não tenho como impedir o Bitcoin, mas eu tenho como atrasar o crescimento, e é isso que o Estado faz. Só que, a gente agora se viu num momento de baixa, por quê? Basicamente, na verdade é um conjunto de fatores, né, basicamente o Bitcoin, ele subiu com muita força. Eu já até passei isso daqui em algumas lives, mas eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, para a gente entender exatamente isso, ó. Então, o Bitcoin, ele subiu com muita força. Você pega aqui, ó, estou na Binance, está inclusive na descrição, vai ter o link da Binance, se você não tem conta lá, usou nosso link aí para se cadastrar, e você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Ó, vamos deixar aqui no gráfico diário mesmo, só vou ocultar um pouco essas informações, ó. E só para você ver, esquece daqui para frente, tá? Esquece tudo isso, ó. Aqui, ó, toda essa região apaga, deleta da sua memória, certo? Então, você percebe que o Bitcoin, ele subiu, ó, tum, 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 ele fez todo o movimento de alta. Só que o que acontece? Aqui ainda foi uma correção saudável. Foi uma correção saudável. Só que o que a gente espera para um ativo? Como que é uma subida saudável? É isso aqui, ó. Topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes. Por quê? Por quê? Vamos supor que o mercado, ele entrou em queda. Então, a gente vê o preço do Bitcoin caindo, certo? Mas o que acontece? Aqui formou uma zona de interesse do mercado, ó. Por conta desse ponto. Por conta desse ponto aqui também. Então, ele pode ter rompido essa zona, mas tem essa outra aqui para proteger. Se ele cair ainda mais, ó, vai ter essa outra zona aqui para proteger o preço. Certo? Se ele cair ainda mais, tem essa outra zona aqui para proteger o preço. Só que o Bitcoin, nesse momento aqui, não subiu assim. Topos e fundos ascendentes. Não, ele subiu assim, ó. Você teve uma lateralização durante um tempo e tudo. Aí, de repente, isso. Não, cara. Isso aqui não é saudável. Lógico. Daí veio a correção, ó. Não tem muita referência. Não tem muita referência. Foi caindo, cara. Foi caindo. Basicamente, agora a gente já começou a ter uma certa referência nessa região. Mas é que tá. O Bitcoin, para considerar isso daqui como referência, ele tem que subir. O preço tem que subir mais. Passar dessa região. Não precisa nem romper o topo histórico. Mas aí ele vai agora ter bastante referência dentro dessa região para, no futuro, poder trabalhar. Mas antes disso, não tinha muito o que falar. Não tinha muito o que fazer. Tanto é que ele caiu, caiu, caiu. Foi bater onde? Nessa referência aqui. O que a gente teve lá em 2017. A gente tá brigando com 2017, gente. Só pra vocês terem ideia. Então, assim. Um dos fatores que fez o Bitcoin cair. Essa alta, de maneira doentia. Isso aqui é uma alta doentia. Não é uma alta saudável. Ok. Nós temos a crise mundial. A gente sabe aí, né? O Coringa 18 teve as péssimas decisões dos governantes. Muita informação sendo retida. Muita informação que, cara. Você pode ver o noticiário que for. Você pode ver o historiador. As pessoas mais relevantes de nossa época. Sinto muito te dizer isso. É muito triste. Mas é a realidade. A gente só vai entender, de fato, o que foi o Coringa 18 daqui a 10 anos, cara. Tudo bem, ah, tecnologia, muita informação, não sei o que, não sei o que, mas também tem muito ruído, muito barulho, muita informação falsa. E, muitas vezes, eu não tô falando informação falsa de um louco lá que pega e passa, ah, não é isso. Tô falando informação falsa, às vezes, da própria mídia. Porque a mídia, ela faz o seguinte, ela gasta, ela gastou dias passando informações em jornais, o tempo todo sobre o Coringa 18, dia inteiro, pau, 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 pau. E toda vez que ela errava, ou ela passava reto e fingia que nada acontecia, ou ela tinha uma correção desse tamanhico aqui. Então, ela passava o dia inteiro falando assim, ó, o corote, ele fica lá, o Coringa, ele fica lá segurando na maçaneta por sete dias. No plástico fica cinco dias, no não sei o que, fica tantos dias. Daí, o pessoal da OMS falou, ah, gente, pensando bem, não é bem assim, não. Ok, mudou tudo, né? Poxa, gente, vocês pensam que eu ouvi isso direto. Você prefere ficar em casa ou você prefere morrer? É difícil. Assim, eu fiquei muito estressado nesse período, mas não pelo que estava ocorrendo no mundo, mas pela reação das pessoas ao meu redor. Foi muito triste, muito triste mesmo. E aquela coisa, ninguém chega depois de você e fala, não, você estava certo. Não. Mas eu também não estou aqui para ter esse tipo de reconhecimento. Só falei o que eu penso, só falei o que eu vi. Quem quiser acreditar, acredito que quem não quiser, eu não estou afim de querer convencer ninguém de nada. Bom, péssimas decisões aí tomadas pelos governantes. Aliado a isso, aliado a isso, a gente observou o mercado, então, respondendo ao Fique em Casa. Não é, você não, galera aí não vem com, ah, Fique em Casa, Fique em Casa, beleza. Ah, mas, gente, se a gente ficar em casa, a gente vai passar por uma crise financeira gigantesca. Então, você quer mandar o Sem Vergonha trabalhar? Você quer me mandar trabalhar? Então, vai lá, a gente põe máscara, põe luva, põe a roupa do Robocop. Tanto faz, vai, mas deixa o povo trabalhar. Né? Poxa, né? E, assim, ok, fique em casa, depois a gente vê. Chegou depois, a gente vê. E como que a gente resolve agora? Não resolve. Quem está para passar fome, passar fome. Quem está para reduzir padrão social, reduz padrão social. E, basicamente, se dane-se, tá ligado? Dane-se. Os empresários, assim, os grandes empresários, né, galera, que realmente estão no topo aí da cadeia financeira e tudo mais, esses estão ganhando dinheiro, né? Porque, assim, você precisa de um chinelo para o seu pé. Seu chinelo quebrou, você remenda. Daí o remendo quebra, daí não dá mais para consertar. Então, uma hora você vai ter que comprar um chinelo novo, cara. Então, assim, você vai precisar da empresa que fabrica o chinelo. E para o empresário, cara, tanto faz. Ah, a gente vai vender menos? Tá bom, então corta um pouco da verba de marketing, corta tantos funcionários e já era, está tudo certo. E o Estado que se vire lá depois? Estado, né, como se o Estado tivesse dinheiro. Então, assim, a gente teve péssimas decisões. Então, o mercado mundial foi para baixo. Quando a gente fala de queda, de... Quando a gente fala de crise mundial e a gente junta com ativos de alta volatilidade, por consequência, a gente tem uma grande queda. Basicamente isso, cara. Ativo de alta volatilidade. Daí o mundo todo em crise, o mercado todo em crise. Você quer que caia pouco? Não, vai cair muito, é óbvio. Então, a gente juntou a fome com a vontade de comer. Olha isso aqui. A gente teve todo um período de alta, feito de... Não vou dizer que foi feito de uma maneira artificial, mas sem a criação de parâmetros de referência para oscilações futuras. Veio o depois a gente vê, papinho depois a gente vê, não veio. Agora o papo é, agora a gente vê. E a gente viu o que aconteceu. Todo mundo se lascou. Mas, ainda assim, eu penso que é uma oportunidade. Então, resposta ao Coringa 18. Alta abrupta sem parâmetros posteriores. Caiu pra caramba. Mas, a grande questão, o grande ponto é, até onde vai essa queda? Bom, a gente tem aí, alguns indicadores fundamentalistas, né? Alguns pontos que podem nos mostrar exatamente o comportamento futuro do investidor. Não que estejamos querendo prever o futuro. Não, a gente pega os fatos e vê quais são as maiores probabilidades. Basicamente isso. Quando a gente fala de trade, é a mesma coisa. Não é, a gente não tá falando aqui da arte de prever o futuro. Não, a gente, com base em padrões gráficos, identifica as probabilidades de movimento e aposta nas maiores probabilidades. Por exemplo, aqui a gente teve um padrão de cunha de baixa. Por consequência, a gente apostou na baixa. Porque a maior probabilidade é, depois de terminar esse padrão aqui, ele cair. Deu certo. Colocamos em 14% de lucro no bolso. Aí, ó. 15% de lucro no bolso. Foi o que a gente fez. Basicamente isso. Esse é o trabalho de um trader. Esse é o trabalho de um analista técnico. E daí, juntando com tudo isso, toda essa parada, a gente tem lá a análise da Coinbase. Coinbase falou o seguinte, olha. Gente, o que que tá acontecendo? Eu fiz um vídeo só falando sobre isso daí e tal, mas vou dar uma resumida aqui pra vocês, pra... Ah, não assista o nosso vídeo que eu falo isso. Não, não assiste aí, se tá bom. Ó. E aproveita e dá um like nesse vídeo aí, não te custa absolutamente nada, cara. E você me ajuda pra caramba. Se inscreve, se não é inscrito, ativo, sininho das notificações. E vamos continuar aqui, ó. Continua aqui que a gente vai concluir esse ponto agora. Então, a Coinbase, ela falou o seguinte, ó. Aumento da taxa do Federal... O Federal Reserve tá aumentando a taxa, a galera tá investindo lá na gringa e tudo mais. E pra esse ano, o Bitcoin não tem a recuperação boa, tá? Não vai ter uma recuperação recorde. Eu penso que ele já iniciou o processo de recuperação. Mas, né, quem sou eu diante do analista da Coinbase? A segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. E ele falou, olha, a gente, durante o período desse ano, a gente, muito provavelmente, não vai ter a recuperação do Bitcoin. E se tiver alguma recuperação, vai ser alguma alta meio... É... Meio broxada, sei lá. E daí, agora, em confirmação a isso, o Warren Buffett também pivota pros tesouros dos Estados Unidos. Então, a empresa dele, agora, alocou 60% de sua carteira de caixa. Olha, isso daqui é matéria que saiu no Coi Telegrafa, 4 horas atrás. Tô postando um dia antes, tô gravando um dia antes, né? Mas, tá. É, esqueci disso, tá? Ó, matéria que saiu ontem, né? Matéria que saiu ontem. Beleza, agora corrigido. Então, ele colocou 60% de sua carteira de caixa para letras do tesouro, deixando os investidores individuais com potencial de espelhar uma estratégia semelhante. Então, o que o cara fez? Falou, peraí, Federal Reserve tá aumentando as taxas de juros? Eu vou pôr meu dinheiro lá. Mas, 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 ó, ó. Em títulos de curto prazo do tesouro dos Estados Unidos. Então, ele também não tá fazendo um negócio assim que vai até 2024, 2025, enfim. Não é algo, né, estrondoso, mas é algo que ele tá fazendo. Então, a gente viu. Coinbase falando que pra esse ano o investidor vai preferir tesouro norte-americano. Maior investidor do mundo, 20% ao ano aí de capital, o cara aumenta. Ele tá no tesouro. A gente tá vendo Bitcoin com sinal de recuperação, mas nada extremamente expressivo. Nada expressivo. É algo que tem alguns sinais, tem alguns indícios, mas não é algo óbvio. Tanto é que, último trade que eu passei pra vocês, eu passei de baixo e falei assim, vamos meter 20% em cima do Bitcoin. Já era, pessoal. É o que o gráfico tá andando. É o que o mercado tá oferecendo pra gente. Por isso que eu não sou muito a favor de a gente estabelecer uma meta diária. Ou uma meta mensal, enfim, de lucro. Eu penso assim, que a gente tem que trabalhar de acordo com o que o mercado oferece. Você vai ficar forçando, forçando, forçando aquilo acontecer? Você vai tomar loss atrás de loss. Isso daí é muita pressão psicológica. Você quer fazer 5% por dia na operação? O que você quer fazer? Ah, 2%. Beleza. Você pode até estabelecer essa meta. Mas, você não pode se prender com muita força a essa meta, senão você vai se chatear, vai prejudicar o seu psicológico. E, cara, pode parecer que não. Mas, ó, cada coisinha que fala aqui no ouvidinho, às vezes pode atrapalhar. É por isso que eu tenho até um amigo que ele trabalha, ele opera só de madrugada. Pra não ter rosco, pra não ter ninguém enchendo o saco dele. E eu fico pensando, cada vez mais eu vejo, é o predador, Ivanildo Predador. Tá, depois você pesquisa as redes sociais dele aí. Agora eu entendo o cara, meu. Por quê? Você tá aqui trabalhando, daí vem lá, o WhatsApp, ah, tá, beleza, beleza. Aí você tá olhando uma outra coisa, beleza, alguém liga, tá, você atende, ok, não sei o que. Daí depois você tá fazendo outro negócio, a esposa, ah, daí, assim, não tem muito o que fazer, ok? As pessoas têm que te chamar, as pessoas precisam de você. Só que, ao mesmo tempo, você precisa daquele tempo pra você poder focar no seu trabalho, senão você não vai embora. Senão, uma atividade que era pra você fazer em uma hora, você vai demorar quatro, cinco horas. Bom, então com isso, a gente vê que temos uma grande oportunidade pra esse momento, tá? O Bitcoin, por questão fundamental, ele, aliás, por questões fundamentalistas, ele vai subir, mas vai ser uma subida meio miada esse ano, muito provavelmente, e a coisa vai torar a partir do ano que vem, tá? Pelo menos é o que os gráficos, o que, aliás, o que os grandes analistas estão apontando. Quando a gente passa pra minha opinião, opinião, minha opinião, tá? Opinião apenas, eu penso que ele pode até chegar, esse ano ainda, bater aí, chegar perto do seu topo histórico, tá? Topo histórico. Mas romper, muito provavelmente não, certo? Isso daí, realmente, mais pro ano que vem. E você já tá comprado no Bitcoin? Comentei. Muito obrigado por ter assistido e até mais.